Público apenas regular no Arruda para o jogo entre o líder Santa Cruz e o América, que entrou em campo pensando em não ser goleado, novamente, livre, que só teve o trabalho de completar para o gol vazio. Santa 1 a 0. Confira a facilidade de Luiz Carlos. Aos 28, o América partiu para o desespero. Isaac fez falta por trás em Quinho e acabou expulso. Aos 32 minutos, o zagueiro Clodoaldo derrubou Zé do Carmo na área. Na área não pode. Pênalti convertido pelo camisa 10, Luiz Carlos. Tranquilo, Santa 2 a 0. Só aos 44, o América chegou perto nessa cobrança de falta de Marcos Sá, mas foi para fora. Aos 46, esse chute de Quinho assustou o já atordoado goleiro Sandro. E nos descontos, André Jacaré chutou de virada para a boa defesa de Sandro. Na sobra, pênalti marcado por um toque de mão da defesa. Na confusão, o lateral Edenio do América foi expulso. Luiz Carlos outra vez bateu o pênalti e fez o terceiro dele e do Santa na partida. 3 a 0, placar do primeiro tempo. O Santa e o América voltam com mudanças para o segundo tempo, mas quem esperou o futebol saiu frustrado com o antijogo do América. Everaldo foi expulso por reclamação. Depois foi a vez de Paulo César. E Clodoaldo simulou uma contusão. O árbitro Wilson Souza ainda esperou, mas o América ficou com apenas 6 jogadores e o jeito foi chamar os capitães e encerrar a partida. Quem pagou o ingresso voltou para casa assistindo o meio jogo. Final, Santa 3 a 0. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa que aconteceu aí. É um time ser pressionado e ter jogadores expulsos assim assintosamente e nós ficarmos inferiores numericamente diante de uma equipe já considerada grande. Aí fica difícil, meu amigo. Um futebol tetracampeão, um Brasil que é conhecido no mundo todo, não pode jamais deixar que aconteça isso. O clube trabalha a semana toda, investe dinheiro, investe alto para que no jogo apresente um futebol para a nossa torcida. Infelizmente acontece um fato lamentável que tem que ser tocado.